Eu não vou nem falar nada, não vou falar nem meu nome, porque vocês não aguentam mais eu falar aqui nessa pola desse canal aqui sobre esse assunto, entendeu? Acabei de acordar, tomar aquele cafézinho esperto. Seguinte, tô tão gripado hoje, como vocês podem perceber no meu semblante, na minha face. Eu vou falar sobre o último episódio de Deus é Pai. Sei que você não tá aguentando mais sobre os pokémons que você passa na mutual quest inicial. Pra quem entendeu o recado, pra quem gostou, pra quem foi proveitoso, que bom. Pra quem não foi uma pena, entendeu? Eu sei que é um assunto um pouco, né, do nível meio chatinho, né, meio, né, vocês curtem Minecraft e desenha acelerada. Mas, podem ficar tranquilos que semana que vem volta a rotina normal do canal. Semana que vem não, amanhã. Amanhã volta a rotina normal do canal e amanhã tem vídeo polêmico. Talvez seja polêmico, eu não sei, eu não vou ficar aqui fazendo clickbait, mas talvez também seja bom o vídeo. Vamos lá. Vou falar sobre Malefic, Ironheart e Highbolt nessa sequência. Vamos de... Malefic. Vou botar aqui embaixo, aqui, pra vocês verem um pouco da Khan. Né? Seguinte, Team Malefic... Ele passa com uma certa tranquilidade... Não vou falar tranquilidade, mas os pokémons batem bastante, tipo assim, um X. E eles são diferentes dos Guard Strikers. Ô, valeu pra quem respondeu o Polygon 2, né, Guard Strikers? Vocês tão manjando. O Polygon 2 é bom usar. É meio ruimzinho que ele corre, né, fica correndo, assim, né, atacando, correndo. Mas ele é bom pra usar, assim, ele dá um bom dano. E ele é bom nas waves. Tempo com os pokémons que batem bastante em um X, como vocês podem ver embaixo. Absorb, My Channel, Toxic. E tudo assim, tipo, bate relativamente igual. E no fim das contas, o spam é legal, sabe? Então, o que você conseguir usar é bom. No Vênus, você pode usar o Crobat. Soshane Crobat. E se ele tiver um Strafe 4, um Agility 4, ou mais 50, mais 60. E você rezar pra essa porra não dar Lick Seed em você. Você consegue matar quase, quase que só com o Crobat. Não vou falar que você mata com o Crobat, mas que quase você mata. Essa é a minha dica. Se tiver um Hose Crow, pode colocar aqui. Ajuda e uma Voir pra dar aquele dano inicial também é bom. O Toise padrão, Shandita, Shandita e Tangela. E usar de, tipo assim, você pode usar tudo que você tem. Se tiver um Crow, antes é melhor, porque é do seu clã, porque tem bomba de defesa, né. Nossa, tô mal. E essas coisas. Absorb, My Tina, Toxicroak. Eu já vi, pessoal levando a ser Viper. Eu já vi. Nas waves é boa. Mas o combo dela... É alto. Mas é um combo de um só, tá ligado? Ela não tem tanto DPS igual o Toxicroak. Igual um Crow, né. Tipo, fica batendo, batendo, batendo. E já vi Nidoking também. Nidoking é aquela coisa. Se tomar um Air Slash vai morrer. Mas eu já vi levando Nidoking. Com Poison. É bacana, é legal. E basicamente é isso aí, de Malethic. É um time relativamente neutro pra você passar dos iniciais. E... E é isso aí, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que você pegar de Pokémons de fora. Você consegue fazer bastante coisa com os Pokémons do Clã Malethic. Seguindo... Seguindo, vamos para Iron Hard. Que foi o segundo na lista que... Que votou aqui. Deixa eu ver. Eu errei aqui. Aí, aqui. Aí. Malethic... Quer dizer, Iron Hard que foi o segundo que foi menos votado. E... De certa forma... Tem uma dificuldadezinha pra passar. Mas não tem. Como assim, Loxias? No Venu você pode usar esses Pokémons aqui que eu falei. O Poison, o Skarmory. Tranquilo. E o Caesar. O tão glorioso Caesar que todos os clãs usam. O Claron Hard é muito forte. Eu posso te falar que... É o mesmo caso do... Como é que é o nome do... Do Crobat. Se você tiver um Caesar com Harden. E for uns 270. Eu... Suponho que dê pra você matar o Venu só de Caesar. De Harden. Óbvio. Se não spamar. Se não deve decidir. Calma, Buster. Não mate. Bom, no jogo tem um spam bom nas Waves. O Skar nem tanto. Mas... É uma boa possibilidade de você... Passar com esses Pokémons. Também já vi Agron. Do mesmo jeito que o Lebound pode usar o Agra. O Iron Hard já viu usando o Agra também e o Venossaur. Mas eu sempre vejo usando no Zard. Toys e Shang-Hit Shintangela. Não tem muito o que fazer. É sempre com o Return. O dito, né? Pokémons com golpes ofensivos. Ou no caso do Caesar. O Harden. E o Zard... Fica meio assim. Fica meio complicado. Porque você não tem muito do que o Iron Hard levar pra matar um... O Zard. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Assim, aspas. Óbvio. Os caras vão falar... Não, mas leva aí Poldal. Leva... Um bagulho novo aí. Calma. Vamos pensar no que, tipo assim, é mais viável pras pessoas. Falaram do Conker Durr pra Guard. Porra, mano. O que é que tem o Conker Durr, velho? Tipo... É uma coisa que eu vou falar pra um Psycraft que levar um Sylveon. Sylveon é muito bom. Sylveon só tem igual a Pinharia. Da Olha, Great Love, Moonblast, Lash Resort. Pô, mas... E pra arrumar um Sylveon? Tem 4 no meu server. 5 no meu server. Você não acha? Mas vamos lá. Você pode usar o Empolion. Padrãozão. E o Agro com Return. Provavelmente esses dois vão matar. Se você conseguir usar os focos corretamente do Empolion. E eu coloquei o Magnezone, entre aspas, porque todo Pokémon que... Quem faz essa quest, quem já tentou essa quest, sabe que se você der target com o Pokémon e esse Pokémon ficar correndo, parece que ativa mais a chance do Pokémon dar ataque. Só parece. Quer dizer, parece não. É verdade. Então, o Magnezone é bom. Mas... Vamos dizer que o Magnetonza pode colocar também. No caso, o Shine Magnetonza. Que é o Magneton normal. Ah, bosta. Você pode colocar ele. E tentar combar alguma coisa. Tentar dar um miss. Tentar fazer alguma coisa. Mas não vamos tentar solar ele com esse aí. Porque pode dar merda, né? E sempre os Pokémon ali embaixo que você pode colocar. Se você não tiver. Pode colocar um pouco o Boost. E é tudo nosso. É isso aí. Por que que eu não boto um CO? Por que eu não boto um Styrix? Um CO só é bom no Toyser. Só é bom no Toyser. Styrix não é bom em nenhum. Porque o Earthquake não bate. Os golpes dele é... Ground não bate. E foda-se. Não poderia, né? Lucario. Lucario. O fogo. O golpe do lutador. O golpe de metal. Tudo perto. Tipo. Não dá, né? Loxi. Você não falou da Frostless pra Maléfic? Voltando aqui na Frostless. Vou até colocar de novo Maléfic aqui. A Frostless. Quando foi lançada. Ela tinha um cooldown muito baixo das magias. Tanto que se vocês forem no meu canal. Se vocês procurarem o vídeo que eu fiz da Mewtwo. No 240 de Mewtank. Eu usei Frostless. Naquela época já tava nerfada pra caralho. Como assim nerfada? Tiraram o Confuse Ray dela. Que não dá mais Confuse Ray. É um golpe que dá um fair. Tipo. Meio bizarro. Que não é tão bom. Tão legal nos iniciais. Quanto era o Confuse Ray. Ela tá tipo com 15, 20 segundos a mais. Na Design National Wall. Então você consegue fazer muito menos da Emersonal Wall. Hoje em dia. Do que se fazia antigamente. Antes você fazia. Colocava a parede de gelo. A Ice Block. Fazia a Emersonal Wall. Vinha pra baixo. Colocava o Ice Slide. Puxava. Andava pra cima. Puxava de novo. Quando saia da Emersonal Wall. Você fazia outra da Emersonal Wall. Aí você empurrava ele pra trás. Era confuso. Era muito bom. Hoje em dia não tem como mais fazer isso aí. Porque tá muito alto o cooldown. A não ser que você tenha uma Frostless. De cooldown 7. Eu acho meio... Inútil. Tá ligado? Não compensa usar. Bom. Mas nas Waves. Era isso pra matar tanto? Não lembro quais foram os pets. Mas o Toxicroak. A Frostless. O Tenta Cruel. Eles sofreram nerfs na redução de golpes. Dos selvagens. Então. Quando você sofre nerf. Do pokémon selvagem. Ele reflete. Nas Waves. Porque o seu pokémon. Fica como se fosse um selvagem. Pensa você matando um NPC. Quando coloca um Slowking. Aquele spam retardado. É o spam que ele dá nas Waves. Sabe? Um Shiny Tenta Cruel. Aquele spam que ele dá na Waves. Então. Todo pokémon que é nerfado no selvagem. Ele é nerfado nas Waves. De tabela. Então foi o caso da Frostless. Foi o caso do Toxicroak. Então no caso do Maléfica aqui. O Toxicroak não é tão bom. Quanto antigamente. O Toxicroak de crítico. De ataque. Ele consegue dar um bom dano no Zard. Com medo. Do Air Slash. De matar ele. Algum golpe. Mata rápido. Porque ele é bem frágil. O Zard. Mas antigamente. O Toxicroak fazia. Fumaça. Ele fazia a Swap Mist. Tipo assim. Ele fazia a Waves sozinha. Sozinho. Ele colocava um Swap Mist no meio da tela. E tudo que passava ali no meio. Ele levava dano. Absurdamente. Bizarro e forte. Entendeu? E teve outro Snarp. Da Frostless. Que ela. Que ela. Não puxa mais pra ela. Depois ela deve. Que não pega a Minis. Isso eu achei bom né. Porque era bug. Deu jeito. Mas vamos voltar a Ironheart. Na verdade não né. Porque Ironheart eu terminei também. Ironheart eu já falei. Mas fiquem espertos cara. Com o Pokémon que dá target. E essas coisas. Hyboot. Digamos assim. Que é o Pokémon mais. Um dos mais tranquilos. Pra você passar com os seus Pokémons mesmo. Só tem realmente uma dificuldade. No Venom. Porque você não consegue encontrar um Pokémon disponível. De Hyboot. Tão bom. Pra bater no Venom. Eu só consigo pensar. Eu só consigo usar. O Rotom Fly. Entendeu? O Rotom com golpe Winjon. Ele consegue bater bem. Ele consegue tipo né. Dar um dano. Até que interessante. Óbvio. Com o Banu. O Substitute. Com o Banu. O Shock Wave no chão. Esperando. Mas ele não vai solar. Ele vai dar dano. Tipo assim. Se tiver com ataque crítico. Ele vai dar dano. Sei lá. Um pouco mais na metade. Você vai ter que completar com alguma coisa. Eu acho que eu deveria ter falado um negócio aqui. Que eu sempre. Eu acho que eu deveria falar um negócio. Calma aí. Eu deveria ter falado o que eu vou falar agora. No começo dos vídeos. Voir. Ela tem um spam. Muito bom nas waves. Mas nos iniciais. Ela tem um dano meio baixo. O Mr. Mime. Mais 50 do Cassino. Ele tem um dano. Não vou falar maior. Que o da Voir. Porque todo mundo vai ter um Mr. Mime. Mais 0. Mas o Mr. Mime. Com um heldzinho 3. Um ataque 3. Mais 50. Ele dá muito mais dano. Que o Voir. Então o Mime. Ele dá mais dano. Nos iniciais. Do que a Voir. Porque ele tem golpe puro psíquico. A Voir tem golpe que é fairy. Então né. Já não dá aquele golpe tão puro. E tem o Psyllus. É um doente do Mime. Que dá muito mais dano. Do que os golpes da Voir. Então para dano. O Mime é mais alto. A Voir é boa para as waves. O Mime também é bom para as waves. Não tanto quanto a Voir. Mas o Mime te dá um suporte maior. Porque ele faz wall no campo. Que você consegue se esconder atrás. Eu particularmente. Prefiro o Mr. Mime. Mas o comum das pessoas terem para usar. É a Voir. Por isso que eu coloquei a Voir nos times. Porque é o que é o mais comum. E você achar a Voir com crítico 5. Com ataque 5. Com ataque 4. Com ataque 4. Com ataque 60. Você não vai achar um Mime. Você não vai buscar um Mime. Mais 50. E botar um ataque 5. Para fazer a quest. Você não vai fazer isso aí. A não ser que você ame o Pokémon. Eu tenho o Mime com ataque 5. Porque eu gosto dele. Eu usava ele antigamente. Quando possível. Eu coloco meus times. E eu faço com o Mime. Parece que eu não faço isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Hybolt. Rotomfly. Rotomfly. Ele é ótimo. Mas não 100%. Vai ter que completar com alguma coisa. Por que você não escreveu o nome de nenhum Pokémon Hybolt. Você só botou o Rotom. Porque Hybolt tem a leve. Você pode usar o que você quiser. Se você não quiser usar o Shaijito. Você não precisa usar o Shaijito. Você bota um Buzz. Com crítico regen. Um Jouto com crítico regen. O Lucky's Rake com crítico regen. E assim. Já era. Tá ligado? Sei lá. Um Manetrick com crítico regen. Ataque regen. Hybolt tem muita facilidade. De passar do Toise. Se precisar completar com algum golpe. E do Zard. Por causa dele mesmo. Sabe? O Pokémon Hybolt. Que eu te falo. Que é o mais indicado pros iniciais. Como eu sempre coloquei. Em todos os quadros. É o Buzz. Por que o Buzz? Porque o Buzz tem a passiva dele. A passiva do Buzz. É o que vai te salvar. As waves. É o que vai te ajudar. É o que vai fazer as coisas valerem a pena. Porque. Pense no Manetrick. Ele chega a dar o combo puro dele. Dar o combo puro. Digamos assim. Que ele não tenha Roar. E tudo mais. Ele não tem o que fazer. Você tem que esperar o CD de novo. Pra você dar o CD. E se você quer trocar de Poké. Você não consegue missar. Porque ele não tem como missar. Se não dá skill. Nem sei se o Manetrick missa. Tá ligado? Pra dar pra lá. Isso não sei. Tô falando de notícia aqui. Mas o Buzz te permite. A cada passiva. Te dá uma segurança. Não de 100%. Mas é uma segurança boa. De você trocar. E fazer o que você quiser. Com os seus Pokémon. Então o Buzz é o mais indicado. Pra todos os Pokémon. Se você quiser colocar. Vendo Toise. E colocar um Regeneration no Buzz. Vai ser muito bom. Clutch. Você pode levar o Magnesonha também? Pode. Mas lembra sempre de. Né. Não dar tanto Target. Assim. Né. Pá. Lantharne. Mesma coisa. Lantharne. Você não consegue. Eu quando dou Target. Eu morro. Eu quando dou Target. Eu morro. Quando eu passo dos iniciais. Com o Slowking. Eu dou Target. No máximo. No M3. E foda-se. Nunca mais dou Target. Na minha vida. Entendeu? Vai ver com vocês. Digamos assim. Que High Bolt. Na lista que eu fiz. Provavelmente foi de popularidade. Do que as pessoas eram. Do que as pessoas são. Nos clãs dela. Como assim. Loxas. Se teve mais voto. Que a Naturia. O pessoal se ingressa. Mais Naturia. O pessoal se espelha. Mais Naturia. É Naturia. Diferente de High Bolt. High Bolt. Tá o último colocado. Dos clãs. E teve só 4 ou 5 votos. Tipo assim. Foi. Muito pequeno. E eu até hoje. Não entendo. O porquê. Deve ser. Tão ruim. Assim. Eu acho. Um clã. Tranquilo. Pra você. Upar. Eu acho um clã. Tranquilo. Pra você. Duelar. De certa forma. Não quero falar em. Condições. De alto nível. Assim. Mas High Bolt. Sim. Tem um duelo bacana. Tem DZs boas. Tem torres boas. Tem tudo bom. Eu só não sei. O que. Que não. O atrai. Com relação a outros. A outros clãs. Eu acho um clã bom. Sabe. Eu acho um clã bacana. A gente tá vendo aqui agora. Os Fight Show Prime. Meu parceiro aí. Né. Foi o único cara. Foi o único cara. Daquela porra. Daquele ITS. Daquele grupo do WhatsApp. Daquela. Filha da puta. Vocês. Todo mundo aí. Kaká. Robertinho. Silmar. É. É. Vocês mesmo. É. É. Vocês mesmo aí. Todo mundo aí. Ninguém me ajudou a fazer. Artefato. E nem blocar. Os pokémons da Outland. Só o Saishow Prime. Se dispôs a fazer isso. Muito obrigado. Seguinte. Quem quiser me ajudar ainda. E for o Purple. Tamo junto. Eu preciso fazer os artefatos. No meu char. Tá. 201. Eu tô com uma zica. Fudida. Procurando meu pistórico. Aí. Duas. Infinity. De mortes. Eu já morri. Cinco vezes no 201. Não consigo sair desse level. Não consigo. Mas tudo bem. Pô. Esse é o assunto de. De agora. Eu até perdi. O que eu tava falando aqui. De. De High Bolt. Mas eu não sei por que. Tipo. É tão ruim. Ah. Eu ia falar do Steelix. Que o Steelix. Teve um rework. Absurdo de skill. E uma skill. Tipo. Trouxe o Steelix. De volta. Pras Hunt. De uma forma. Tão retardada. Tipo. Level 200. Level 150. É o level de caça. Em muitos lugares. Que não caçavam antigamente. Por causa do Steelix. Então. Bem bacana. Que serve. Eu faço um vídeo sobre ele. E é nóis gente. Mas. Desculpas pela série. De quem não gostou. Quem se sentiu deslocado. Nessa série. De quem se sentiu meio. Né. Não sei o que eu estou fazendo aqui. O que esse cara está falando aqui. Mas. Semana passada. Eu fiz 5 episódios. Do Depois da Surra. Foi bem legal. Foi bacana. Vocês curtiram bastante. Eu vi isso nos views. Eu vi isso nos views. Que vocês. Que vocês. Deram. Foi bacana. Essa série. Essa série teve muito menos views. Muito menos likes. Do que. A série de Depois da Surra. Não sou uma vida likes. Tanto que eu faço as coisas. Porque eu gosto. Para quem. Essa série. Foi útil. Que bom que foi útil. Tipo assim. Foi um prazer ajudá-los. Foi um prazer. Tipo assim. Tentar passar um pouquinho. Do meu conhecimento. Um pouquinho da minha experiência. Para quem está com dificuldade. Nessa quest. Quem está com muita dificuldade. Manda um zap aí. Manda uma mensagem no Instagram. A gente resolve. Mas mano. A gente tem que dividir o canal em várias coisas. Tem que fazer. Para todos os públicos. Então a partir de amanhã. A partir de semana que vem. Vamos a voltar a programação normal. Os meus assuntos bacanas. É tudo nosso. Esse vídeo. Esse vídeo foi um oferecimento de Rei dos Coins. Daí eu um desconto. Desconto. Com o meu link. Na descrição aqui do vídeo. O desconto é pouco. O desconto é quase nada. Mas vai me ajudar bastante. Se você quiser. Se você quiser ajudar um youtuber. Falido. Eu preciso comprar uma webcam. Fiz eu comprar um teclado. Só faz uma compra lá. Com o meu código. É nóis. E... O que eu quero falar? Ah. Não esquece de dar o like no vídeo. Se inscrever. Compartilha. É tudo nosso. Fui. Tchau. 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 Ah. Ué. Google Microphone.